Grande São Paulo Vamos, vamos, vamos Vai, Cadão Cadão, ladrão Vou pôr meu coração Boa noite Vamos ver esse samba maluco lá, rapaziada do Felipe Samba maluco Aê Toda vez que eu vejo a palavra cultura Samba o meu devolve Sempre que eu ouço a palavra cultura Samba o meu trago de cheque Sempre que eu ouço a palavra cultura Samba o meu devolve Samba o meu devolve Samba o meu trago de cheque Samba o meu trago de cheque Vem cortar o bisbordo Vem cortar o bisbordo Sempre que eu ouço a palavra cultura Vem cortar o bisbordo Sempre que eu ouço a palavra cultura Samba o meu devolve Sempre que eu ouço a palavra cultura Samba o meu trago de cheque Samba o meu devolve Samba o meu trago de cheque Samba o meu devolve Samba o meu devolve Samba o meu devolve Vamos lá, vamos lá 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 Bem adequada para esse momento